A miséria vai acabar, a sua recompensa vai chegar. Às vezes você acha que tudo que você faz não é suficiente ou é muito pouco, ou acha que não vai ter resultado. Precisamos nos lembrar que o bem é silencioso, que nem tudo precisa ser visto pelas pessoas, e que as grandes obras de Deus também começaram pequenas. O Evangelho de hoje diz algo muito importante. Diz assim, Meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está vendo tudo e não se esquece de nada. Não é porque os homens não vêm, porque as pessoas não vêm, porque as pessoas não valorizam, que você não tenha valor e que isso não seja importante. Por isso, não desvalorize o pouco que você faz e crê que a sua recompensa já está chegando. Tome posse. Até um copo de água que você oferece a alguém é algo grande aos olhos de Deus, mesmo que pareça pequeno aos olhos dos homens. A sua recompensa já está chegando e vai ser maior do que você pode imaginar. E muitos não vão entender de onde vem tamanha bênção. Mas o Senhor vai te dizer, lembra, essa é a sua recompensa por todo o bem que você fez. Deus vai agir onde há miséria na sua vida e transformar em fartura, em abundância. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Escreva aí, ó, aqui nos comentários, Eu creio. E vem rezar comigo nesta hora. Senhor Jesus, eu creio em Tua palavra que diz que a recompensa virá para todos aqueles que fazem o bem e que se esforçam e se doam em favor do próprio reino de Deus aqui na terra. Eu quero que as minhas mãos estejam sempre abertas para partilhar o que eu tenho, o que eu sou, ainda que seja pouco, que eu jamais me esqueça de que todo o bem que o Senhor faz por mim, eu devo retribuir e fazer também ao outro, aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. E nesse dia, Senhor, eu abro as minhas mãos também para receber toda a fartura e abundância de bênçãos que o Senhor tem para todos aqueles que se entregam, que se doam e que creem. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Vamos formar uma rede poderosa de abundância do bem? Enviando esta mensagem para 50 pessoas? Amanhã começa o Tríduo Contra a Inveja. Então você já pode baixar o PDF com todas as orações do Telegram em Brasil e se organizar para estar comigo nesses três dias que serão abençoadores. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.